A gente sabe que você quer muito fazer faculdade, e não quer qualquer faculdade. E que também não quer largar a academia, quer botar seu negócio, quer casar. Você quer fazer sua vida. Bom, o fato é que você não tem um lado só, e a FIB entende isso. Pague apenas 50% da mensalidade. Multifigue-se. Vestibular, 21 de outubro. FIB, a faculdade que está do seu lado, em todos os lados. Vai lá, se inscreve. Vestibular, 21 de outubro.